E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, Kingnara trazendo mais um vídeo para vocês e hoje pessoal eu quero trazer para vocês mais um vídeo com top 3 jogos com mod para Android pessoal, tá? Mas antes de começar, você que é inscrito no canal, muito obrigado, dê apoio aí com o seu like e a você que ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, deixe seu like de visitante e se inscreva no canal, caso você goste do conteúdo, tá bom? Vamos lá então pessoal. Quero começar trazendo o primeiro jogo dos três com esse jogo aqui pessoal, Idol Mini ou Idol Mine, sei lá como é que se fala, tá? Aonde você tem que juntar dinheiro, tá? Contratar pessoas para trabalhar, tá? E aí cada novo espaço que você vai abrindo e você vai ganhando dinheiro, vai aumentando as possibilidades de ganho, você pode contratar mais de funcionários, gerentes para poder estar sempre colocando aqui. E esse mod aqui pessoal, é mod de dinheiro, tá bom? Aqui o dinheiro aqui é infinito. Então nesse caso aqui, eu recomendo que quanto mais você vai pegando, mais é que você ganha. Aqui você compra, você ganha, aqui atende a aumentar, o dinheiro vai aumentando, tá bom? Conforme mesmo você comprando, o dinheiro aqui vai aumentando. Agora essa parte aqui pessoal, o dinheiro não aumenta, tá? O dinheiro aqui não aumenta, ele diminui, porque ele é o super dinheiro. Então o ideal mesmo é você estar sempre acumulando, sempre acumulando, para você saber usar isso aqui. Agora isso aqui não, tá? Isso aqui não, esse aqui ele é acumulável, tá bom? Você compra, ele aumenta, você ganha, ele aumenta, beleza? Beleza? Vamos então para o próximo. O próximo jogo pessoal, é Lego Tower. Com mod pessoal de dinheiro e infinito também, tá? Aqui pessoal, nesse jogo aqui, é você administrar cada andar da torre, beleza? Você pode construir um novo nível, tá? Você pode customizar o seu personagem, olha só. Aprovisionar, mais de produtos, tal, 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 beleza? Você pode ir customizando, beleza? Para jogar aqui pessoal, é simples, beleza? Você toca, você toca na setinha. Aí você administra o andar que ele quer, ó. Aqui vai para o terceiro andar, então. Chega no terceiro andar, você solta. Vai, cada andar que solta, é dinheiro que acumula, beleza? Ó. Beleza? Vai administrando cada parte do jogo. Recolher esse moeda, ó. Tá vendo, ó. Vou acrescentando. Dá para mudar a parte do corpo também. Esse aqui pessoal, vai explorando para saber o que que é. Ainda não sei direito o que que é. Vamos ver isso aqui. Ó. Peça colecionada. Enviar a amigo. Você pode enviar para amigo também. Você pode vender ou continuar. Aí você aceitou a peça. Beleza? Aqui é a sua propaganda. E é assim. Toda vez que for subir, pessoal. Clica nesse vermelhinho aqui. Nessa setinha vermelha para cima. E você vai enviar a pessoinha para o andar desejado. No caso, o segundo andar. Mais dinheiro que vem para a sua conta. Beleza? Então, bora para o próximo. E o terceiro jogo, pessoal. É esse jogo aqui. God of War, pessoal. Pessoal, eu só não sei que versão que é esse aqui. Tá bom, pessoal? Porque esse aqui é um God of War diferente. Ele não é um God of War que consta dentro... Dentro da história, beleza, pessoal? Do God of War, tá? Esse aqui é totalmente diferenciado. Vamos entrar para ver como é que é. O mod desse jogo aqui, pessoal. É mod de dinheiro, tá, pessoal? Porém, olha aqui o tanto de dinheiro e de orbs. Porém, pessoal, há uma coisa a se considerar. Não, mesmo em consideração, essa quantidade de dinheiro, pessoal. Tem que saber como você vai usar, por quê, pessoal? Porque na hora de customizar as espadas, pessoal, mas nem sempre, às vezes, você vai conseguir lograr êxito em deixar elas no level máximo da forma que tem que ser, tá? Porque se de repente você pega ou uma já vai, esse tipo de espada aqui já é ruim demais para jogar, mas tem uma hora certa para poder utilizar ela, beleza? E assim vai, ó. Beleza? Todos... Creio que todos já estão no level máximo. O jogo, pessoal, a jogabilidade em si não é difícil, tá? São três telas, ó. São três telas. Vocês começam normalmente nessa telinha aqui. E a arma que você selecionar é a arma que ele vai jogar, beleza? Ah, tá aqui, ó. Olha aí, pessoal. Conforme vai aumentando a pontuação, ele sobe de nível. E o jogo, e a jogabilidade, pessoal, é bem simples, tá? Não tem nada de difícil. Nada que fuja, ó. Nada que fuja, beleza? Do padrão. E é isso, pessoal. Beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Se vocês ainda não sabem como utilizar para o download pelo computador, eu vou deixar o link do download para vocês. O segundo link, tá? É para vocês estarem vendo como baixar pelo computador, beleza? Esse é o top 3, pessoal. Em breve estarei trazendo mais para vocês. E se você gostou, dê o seu like. Não gostou, dê o seu like também. Se inscreva no canal. E não se esqueça do sininho. Para manter ele sempre ativado. E você ficar sempre por dentro das atualizações do canal, tá ok? King se despedindo. Fiquem todos com Deus e tchau.